E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e esse é mais um Next Gen Plays. Eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Destiny, sobre alguns rumores que eu ouvi, algumas coisas que eu li sobre, que eu achei bem interessante. Então, vou ficar aí com o gameplay dele por enquanto e eu vou falando um pouquinho mais. Então vamos lá. Destiny, ele é um FPS com muitos fatores MMORPG, como leveis, upgrades de arma, upgrades de personagem, raça, classe. Eu tava lendo sobre Destiny e eu vi que, assim, isso é um rumor que muita gente desmentiu, muita gente falou que era verdade, até pessoas da própria empresa falaram que era verdade e pessoas da própria empresa falaram que não era verdade também, então eu fico meio lá em cima do humor, não sei, mas vou falar aqui, já avisando vocês, isso pode ou não ser verdade, mas eu li isso em mídias de confiança em mais de um lugar, né? Mais de uma fonte. Então vamos lá, Destiny promete ser o jogo mais caro da história. Olha, ele vai gastar 500 milhões de dólares e até então o jogo mais caro era a GTA V, que gastou, eu não me lembro exatamente, não vou pesquisar, mas em torno de 450 milhões de dólares. Bom, a galera tá meio em dúvida sobre isso, eu não sei se esses 500 milhões de dólares já foram gastos até então ou vão ser gastos até o final da produção. O que eu sei é que esses números contêm claramente o quanto eles vão gastar em marketing e tudo mais, mas isso até os números do GTA também apontam, né? O marketing do jogo até o final da vida útil dele vai estar investido aí nessa grana que eles sempre publicam. Mas enfim. Os criadores do Destiny, eles prometem praticamente reinventar MMOs e mudar tudo que a gente conhece sobre eles, então muita gente tá falando aí, ah não, mas eu não curto MMO. Eu mesmo sou um cara que não gosto de nenhuma MMO, já tentei jogar WoW, já tentei jogar uma série de outros MMOs, como é o Ragnarok, meu, desde antigamente eu tento jogar, vejo que as pessoas se divertem, eu odeio, não consigo gostar. Fiquei sabendo que o Destiny ia ser um MMO, não me animei, o Bruno do 99vidas, vou deixar o link do 99vidas, um site foda pra caralho, não vou explicar porque eu já fiz muito abato com os caras, então não vou ficar perdendo meu tempo explicando de novo o que é. Você entra aí e vê, senão vai se arrepender. Ele chegou pra mim no Twitter e falou que o jogo era sensacional, muito bom, e ele é um cara chato pra jogo, ele não é o tipo de cara que nem eu que gosto de qualquer coisa, ele é realmente um cara que é mais exigente com os jogos. Eu fiquei animado, falei, porra, vou comprar o jogo pra testar a beta, qualquer coisa eu sei lá, se foda, né. Enfim, comprei o jogo, testei a beta já, meu, já tirei foto, botei no Facebook, botei no Twitter, eu já expressei tudo que eu senti pelo jogo, achei o jogo foda, nota 10, nota 1000, achei foda demais, melhor que Halo, melhor que Call of Duty, melhor que Battlefield, melhor que qualquer coisa que eu já joguei, muito foda. E eu comecei a acreditar nesses caras, porque se eles falaram que vão reinventar o MMO, eu não gosto de MMO e gostei do jogo, e é um MMO, então eles estão indo pelo menos pelo caminho certo, muito bacana. Os próprios criadores, mais precisamente o Ryan Ellis, ele é um dos produtores do jogo, e ele disse que alguns mapas do jogo, eles tem uns 500 metros quadrados e tal, o que não é muita coisa, né, é um mapa ok, um mapa grande, mas não é nada demais, só que ele falou que graças a tecnologia, graças a engine que eles estão usando, terá um mapa com mais de 2km quadrados, então assim, é uma parada que vão ter uns mapas bem grandes, até por isso, né, justifica o uso da moto lá que você tem no jogo, eles confirmaram isso, que terão mapas grandes, é, aqueles simulas multiplayer, vai ser bem bacana nesses mapas, muito foda, uma coisa que eu gostei também que eu li, foi o Joe Staten, né, parece até o Dazon Staten, mas não, é, Joe Staten, ele falou que o sucesso nunca é garantido, e se ele pudesse escolher uma única lição que aprendeu ao longo dos anos, seria essa, e o Facebook me encheu no saco até eu explodir, né, enfim, tchau o volume do Google Rush, enfim, é, eu acho isso bacana, cara, eu acho legal um produtor falar que o sucesso nunca é garantido, porque é fácil você pegar uma franquia foda e falar, velho, a gente vai ser foda, o jogo é muito bom e não sei o que, eles tão vendo que o jogo é bom, eles já tiveram todos os sinais, inclusive com esse beta de que o jogo é bom, mas eu acho foda o cara falar que o sucesso nunca é garantido, porque ele tem que se esforçar ao máximo, a equipe tem que se esforçar ao máximo pra fazer uma parada foda, não importa o que eles já fizeram, não importa criadores do que eles já foram, não importa, tudo, né, cada jogo é um novo início, eles tem que tratar isso como um novo jogo, eles tem que fazer o sucesso nunca é garantido, então eles tem que, caralho, tem uma galera aqui fora do meu prédio, gritando, umas crianças filha da puta que não para dessa porra, vai tomar no cu, brother, cara, deixa eu fazer meu vídeo, enfim, é, no jogo a gente tem três raças e três classes, né, você pode, qualquer uma dessas raças pode ser qualquer uma dessas classes, não tem distinção entre elas, eu achei bem legal, porque eu li um pouquinho sobre a criação dessas raças, e eu achei muito interessante as inspirações que eles tiveram nas raças e classes, então vamos lá, é, com raças nós temos os humanos, que eles são mais durões e tal, e pra criar essa raça, tudo bem, os humanos já existem, mas assim, pra criar o modelo da raça no jogo, eles usaram como referência atletas profissionais, militares, até os heróis de filme de ação e tudo mais, é, nós temos também os Awaken, que, cara, é uma espécie bem bizarra, ela é até a mais exótica e tal, do jogo, e ela foi, é até bem visível, ela foi, né, foi inspirada em, em seres fantásticos, como elfos, vampiros, fantasmas e anjos, assim, é uma parada bem, uma mescla disso tudo mesmo, e tem os Exo, que é a mais da hora, é muito foda essa raça, ela é formada por seres poderosos e sinistros, e a inspiração aqui é do próprio Master Chief, e com alguma coisa do Exterminador do Futuro, aqueles caras meio robôs e tal, bem foda, inclusive, eu não sei se eles são completamente robôs ou androids, ou enfim, eu não sei. E as classes? Nós temos o Hunter, né, que é um caçador de recompensa, a inspiração óbvia do Han Solo, Clint Eastwood e tudo mais, o Warlock, que, ele é até uma classe que existe em RPG, ele é aquele guerreiro que usa magia, né, e faz sentido no jogo, ele é praticamente o feiticeiro da era espacial, ele é inspirado nos Cavaleiros Jedi, no Gandalf, e no Morpheus do Matrix também, tá falando aqui, né, e a última classe, que é a Titan, um soldado fodão, é a turma da porrada, né, com soldados futuristas, a inspiração óbvia do Master Chief e outros Space Marlins da ficção científica, como os caras do Alien e tal, é mais ou menos Space Marlins no geral. É muito bacana. E uma parada que é bem legal, eu não sabia disso, eu li aqui e fiquei até, tipo... Assim, tem um personagem no jogo que ele é um quadradinho, ele é o seu fantasma, né, ele é praticamente um cubo que fala com você, me lembra muito, inclusive, aquele seu companheiro, aquela bola lá do Portal, tá ligado? Lembra bastante a interação entre você e o Fantasmini. E a voz do Fantasmini, eu até ouvi, falei, caralho, eu já ouvi essa porra, mas enfim, eu não me liguei, eu não conheço muito essas coisas, então eu sou a pior pessoa do mundo pra falar isso. Mas eu li que a voz do personagem, né, do Phantom, do Ghost lá, enfim, ele é feita pelo astro, o anão do Game of Thrones, tá ligado? Tyrion Lannister, que o nome dele eu acho que é Peter Dinklage, algo assim, e, cara, é muito foda, tá ligado? Os caras, eles prestando atenção não só no gameplay, não só em coisas óbvias de um jogo, como na dublagem de um personagem que vai tá lá 100% do tempo com você, o Fantasma, ele, pra quem não sabe, tá ao seu lado sempre, ele quase é a sua alma, e ele tá sempre falando com você, sempre te dando dicas e tal, e é muito bacana ter um cara tão foda dublando um personagem muito presente no jogo, sabe? Isso é legal, você ver personagens fodas sendo dublados por pessoas fodas e que são muito presentes, porque daí você tem muito tempo, né, pra ouvir a voz do cara, é muito foda isso. E a última coisa que eu li que eu achei muito bacana, não sei exatamente como vai funcionar, então não me cobrem, mas foi, né, afirmado pelo David Dade que Destiny não vai exigir nenhum tipo de assinatura em nenhum dos videogames, e ele vai custar o mesmo de um game comum. Isso do game comum, né, deve ser o mesmo preço, eu já sabia, porque eu já comprei o jogo por 60 dólares, preço comum de qualquer jogo, mas o bacana é que assim, Destiny por ser um MMO, você vai tá sempre online nesse jogo, né? Por mais que você queira jogar sozinho, você pode, claro, jogar sozinho, sem amigos e tal, você vai tá sempre online no jogo, porque o mundo dele é online, as coisas acontecem online. E ele não vai exigir nenhum tipo de assinatura, então se você joga no Play 4, você não vai precisar da PSN Plus, e se você joga no Xbox One, você não vai precisar da Xbox Live Gold. Então isso é um passo muito foda, os caras fazerem um jogo que é 100% online, e pra não perder venda, porque, porra, muita gente não tem condição, às vezes não é nem condição porque não é tão caro assim, mas às vezes a pessoa não tem cartão de crédito, vão lá, é americano, enfim, e é mais difícil de ter acesso a essas coisas, os caras simplesmente conseguiram não sei como que o jogo possa ser jogado online sem nenhum tipo de assinatura, isso é muito foda, muito foda mesmo. E eu acho que esse jogo é foda, eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações, vem mais vídeo aí com mais informações, eu vou procurar mais informações sobre a Destiny, e espero que vocês tenham gostado, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, vê lá, eu tenho o Twitter, porque se você quer falar comigo, pelo comentário do YouTube é meio ruim, porque ele avisa de um jeito meio bugado, às vezes não avisa e tal, se você quer falar comigo, tem lá o meu Twitter, que é o arroba nextjamplays, tudo junto, sem inspiração nenhuma nessa porra, me procura lá, eu falo algumas coisas, eu não uso muito o Twitter, eu estou sempre online, mas eu não uso muito, mas quem quiser falar comigo, consegue falar comigo por lá, e é isso aí. Aqui embaixo tem o link do canal do nosso novo parceiro, o Bob Games Channel, é muito engraçado, o cara fala, ele faz vídeos só fazendo análise, e falando de alguns dados sobre jogos e tal, o cara manja muito, ele pesquisa bastante antes de fazer o vídeo, então são vídeos muito interessantes, o meu canal não é tão interessante, ele é mais, é meio bosta assim, mas o cara é bem interessante, é bem legal, eu vi todos os vídeos dele inteiros, não estou falando só porque é parceiro ou não, é bem legal mesmo, o cara é brother da faculdade e tudo mais, o cara é de confiança, vai lá, você com certeza vai gostar, então um grande abraço, espero que tenham gostado do vídeo, falou e fui! Tchau! Tchau! Obrigado.